Jorge Martins, carioca, médico-psiquiatra com 40 anos de experiência. Ele e diversos colegas de profissão foram homenageados na Assembleia Legislativa pelo deputado Cairo Salim. Em Goiás, há 35 anos, o médico falou da escolha da profissão e de seus desafios. Estar 40 anos nessa senda, nesse caminho, me traz muitas recordações, muitos desafios, muita superação. Mas comparado à superação dos meus pacientes, eu diria que é até muito pouco. O psiquiatra é o médico que estuda e trata os quadros que causam adoecimento e sofrimento mental. A homenagem aconteceu em alusão ao Dia Nacional da Profissão, celebrado em 13 de agosto e no mês da conscientização e da prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Eu digo que ela é a única especialidade médica, agora falando pela nossa defendendo, que permite você cuidar do ser humano de fato por inteiro. Olhar ele na sua essência, nas suas particularidades e na forma como ele se insere no mundo à sua volta, seja ele família ou sociedade. Esse tipo de homenagem engrandece, saber que a gente tem feito um trabalho muito bom e que as pessoas busquem cada vez mais ajuda, porque tem precisado muito da pandemia para cá. Os casos aumentaram muito de suicídio, mas também depressão, de ansiedade. Então é importante as pessoas buscarem tratamento. A médica psiquiatra Aline Valadares, esposa do deputado Cairo Salim, prestigiou o evento e destacou a importância da profissão. A psiquiatria ainda é muito estigmatizada, ainda existe muito preconceito, mas nós vimos depois da pandemia Covid-19, o quanto os casos de transtornos psiquiátricos aumentaram exponencialmente e a importância dessa especialidade. O autor da homenagem falou sobre a necessidade de valorizar os especialistas que são fundamentais para a sociedade. Profissional de psiquiatria, um ramo da medicina onde ele tem que se dedicar muito e estudar bastante e merece ser honrado aqui pelo poder legislativo estadual. Estamos homenageando então os psiquiatras do estado de Goiás, também ainda comemorando o dia do psiquiatra que foi no mês passado, dia 13 de agosto. Obrigado. Obrigado.